Quando eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica juntos pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica juntos pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Amar você Sei que você tem um compromisso É uma loucura É uma loucura É um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica juntos pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica juntos pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Amar você